Música Hoje vou-vos contar uma história que me deu o meu coração. É a história do grande presente de Natal. Era uma amiz, uma jovenzinha, muito querida. Música Foi escolhida para nos trazer esse presente. Era Nazaré e chamava-se Maria. Ela tinha um coração puro e amava muito a Deus. Um dia um grande anjo apareceu e ele disse assim. Olha, Deus colocou um bebê na tua barriga. Ele vai ser um presente para o mundo todo. É o salvador do mundo. Ela ficou um bocadinho assustada. Música Mas disse, ok, como Deus quiser. Música Ia casar com um homem muito bom, o José. Música José ficou muito triste quando soube que Maria ia, estava grávida, antes de se casar. Música Mas o anjo falou com o José num sonho e disse assim. Não tenhas medo, o bebê que está na barriga da Maria é mesmo filho de Deus. Então José casou com ela. Depois disso, eles fizeram uma viagem muito comprida. Música Até a cidade de Belém. Música A Maria estava toda cansadinha. Música E o bebê estava prontinho para descer. Acreditam que não havia nenhum lugar para eles ficarem? Aqui não. Música Está tudo cheio. Música Jesus não tinha nem um quarto para nascer. Música O que ele sinto em que eles podiam ficar era na cabana dos animais. Os animais acharam bem estranho. Ficaram a pensar, mas o que é que está a acontecer aqui? Naquela noite ia acontecer um milagre. Música Aparecia uma estrela muito brilhante. Música Que foi chamar os reis para conhecerem e para adorarem o novo reino. Esses reis ficaram muito alegres. Música E levaram presentes lindos. Música E muito preciosos para Jesus. Música No campo, uns senhores que tomavam conta das ovelhas Também foram chamados para conhecer Jesus. De repente, apareceu um exército com muitos e muitos anjos a cantar. Havia festa no céu e eles disseram. Temos grandes novidades. Já nasceu o Salvador. Jesus, vão lá ver. Ele está na cabana dos animais. Reis, pastores, anjos e bichinhos fizeram uma festa para a chegada do nosso rei. Música E assim, aquele lugar tão simples, todo sujo e mal cheiroso. Ficou cheirinho de alegria. E esta é a história do primeiro Natal. Quando o mundo ganhou o melhor presente. O rei de um reino que nunca vai acabar. Música Jesus vai para dar muito amor a todos. E todos que ouvem essa história acreditam nela. Os anjos fazem festa lá no céu. Sabes uma coisa? Hoje é dia de festa! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Uma época tão bonita que todos na Raul Negra comemorar. Não podemos esquecer o real motivo de tanta celebração. Feliz Natal! Em Isaías 97, diz que nasceu e o filho nos foi dado. O governo está sob os seus hombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus Poderoso Pai Inter Cristo da Paz Parabéns Jesus! Parabéns Jesus! Parabéns Jesus! Parabéns Jesus! Parabéns Jesus! E parabéns Jesus! Parabéns Jesus!